Muitos identificados com Bolsonaro e que tem sim dentro deles a verve do fascismo. E vejam bem o que eu estou falando, o fascismo de verdade. Não essa coisa que o PT coloca como fascismo todos aqueles que se opõem a ele. Não, eu estou falando do fascismo real, aqueles que defendem torturadores, aqueles que defendem até mesmo o regime militar, que é muito mais brando do que o fascismo que tem dentro deles. Pois é, muitos destes adoram usar o termo opressão. Essa é a verdade. E isso não dá para esconder, porque existem inclusive grupos de WhatsApp e de vez em quando aparece um bovino que me adiciona a um grupo chamado comunismo e opressão. Que é como dizer assim, é preferível a opressão do que o comunismo. Aí tu pergunta para os inteligentes de plantão o que é comunismo e eles não sabem te dizer porque não leem nada, não sabem de nada, a não ser ofender. Uma metralhadora giratória de ofensas, de mentiras e tudo mais. Pois bem, meus caros, nós temos que ser muito precisos nisto. E é preciso que se diga isto. Nós temos hoje metade praticamente do último ano de Bolsonaro no poder e nesses quatro anos e meio nós tivemos o quê? Nós tivemos exatamente um governo de sucessivos escândalos. Desde 2019 até agora é incontável o número de fatos absurdos, de falas absurdas. Se nós começarmos a fazer um vídeo produzindo e alencando por ordem cronológica os absurdos desse governo, talvez eu teria que fazer um vídeo de quatro, cinco, seis, sete horas porque é muita coisa. São muitos absurdos. É um governo de absurdos. E efetivamente os últimos fatos revelam uma face que precisa ser falada a respeito do bolsonarismo. A respeito de Bolsonaro, inclusive. Bolsonaro é notório que Bolsonaro tem ali uma questão mal resolvida com gênero feminino. E eu não estou dizendo que Bolsonaro é homossexual por conta disso. Absolutamente. Mas há na sua formação, entre tantas detrupações, há sim um problema com a questão feminina. E a mulher, para o bolsonarismo, que se diz defensor da família, é a mulher, para o bolsonarismo, ela é um ser que não pode ter voz alguma. Ela tem que ser oprimida. Porque é o controle que o pensamento bolsonarista acha que tem que ter. O controle da submissão. E me causa espanto ainda ter mulheres que ainda defendem o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro tem um profundo ódio pelas mulheres. E efetivamente, essa questão da opressão contra a mulher, ela é o modus operandi do exercício do mandato à frente da Caixa Econômica do senhor Pedro Guimarães. As matérias estão aí, os escândalos estão aí na imprensa. E a gente começa a perceber que ali sim há um grande ódio contra as mulheres. É algo mal resolvido. E esse algo mal resolvido faz com que tenha essa questão do domínio pela força. E é um domínio desumano, efetivamente. E aí, meus caros, a gente pode concluir que de fato o governo Bolsonaro não pode ser só analisado do ponto de vista sociológico, histórico ou político. Ele também tem um viés psicológico, psicanalítico também. Analiticamente falando, porque a gente percebe aí sim a má formação de uma população que acha que ser homem é ser machão. Que não consegue identificar que gênero não te torna mais homem ou mais mulher. O que te torna mais homem ou mais mulher são coisas que eles desconhecem. Que é o respeito ao próximo, o respeito ao sentimento alheio. Por isso, o encaminhamento da opressão como um ato de silenciar o outro. Aliás, tem um outro grupelho que se diz tão progressista, tão humanista, que também adora esse conceito prático de silenciar o outro pelo grito. Não de concluir uma ideia que realmente faça com que o outro se convença da tua. Mas sim pelo grito, pela questão daquilo que hoje se é dito e chamado vulgarmente de lacração. A lacração bolsonarista é fruto exatamente de uma formação com muitos problemas conceituais no campo das ideias. Mas que essa conceituação, ela se vem de uma psicosfera adoecida de um tempo atrás. Que coloca um saudosismo em coisas que não deveríamos ter. Mas as tem porque estas coisas remetem a eles o valor do que eles são. Na verdade, nunca tivemos conservadores. Nós tivemos reacionários que acham que as sombras é a luz para eles. Porque as sombras escondem aquilo que eles não querem ver. Mas que também os incomoda. Esquecem estes, uma única coisa. Que a gente pode fugir da nossa essência ou a vida toda. Mas a nossa essência, por mais que fujamos dela, ela se manifesta, mesmo que de forma indireta. Ela se fotituka, ela se fotituka, ela se vai limpar. Ela se viajar, ela se enviar. O que é isso?